A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde, realiza nos dias 16 e 17 de agosto o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias. O evento tem por objetivo preparar os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas, e, dessa forma, reabilitar os pacientes, além de contribuir para melhorar a qualidade de vida e reinserí-los no convívio social. O evento é direcionado a gestores da Secretaria de Saúde, professores e profissionais das áreas de enfermagem e fisioterapia. Na programação, estão previstas palestras com as diretrizes estaduais para atuar com as pessoas que atendam pacientes ostomizados. O evento ocorre no Auditório Antonieta de Barros.